Música Observatório Espacial em Borneo O... Borneo Eu não sei, eu não moro lá, como é que vou saber como pronuncia isso? Variação de movimento detectada Rastreando um novo objeto Desculpe, Darlene, eu tenho um trabalho para fazer O que é isso? Possível colisão com a Terra, calculando chance de impacto As chances são de 1 para... 1 Senhoras e senhores Terrível joga The Jig A escavação Versão Brasileira A escambia A escambia A escambia A escambia A escambia A escambia O Atila A escambia A escambia que devastou a Europa após o caos do Império Romano. Antílio foi primeiro encontrado em uma estaciona de trânsito em Borneo. Segundo as notícias de NASA, a probabilidade de impacto com a Terra é 99%. 5... 4... Ignition... 2... 1... Veja No clear. Esta é não a mission que a Culture Neger, não foi desigualmente. Mas, Washington State, Bolsonaro diss Sister Loh disse na conferência de sâpenda nela. Se a solution é a última hoga do povo Tan, temos do ten ravos, dan para receber Den Haio de Brasileiro. Assim, Lake Loh. Basta, fazer dia. Próp у réalité. Deixa eu apresentar o landing team. Lutger Brink é um geólogista que vai avaliar nossa data sobre a aplicação dos dispositivos nucleares. Nós temos que ser acurados. A ideia não é que o Atilha é de bits. Se fizemos, algumas das peças iriam atirar a Terra com um impacto devastador. E agora eu não tenho que apresentar a Maggie Robbins para você. Ela provavelmente é o mais conhecido jornalista do mundo. Uh, Maggie, você é conhecido por ter que dizer que você nunca colocou com censura em qualquer forma. Agora você está sob o cargo de NASA. Miss Robbins é uma repórter por vocácia, mas nessa missão, ela... Eu acho que posso responder a pergunta mesmo, Commander Lowe. Dani, eu treinamento para essa missão, e tenho trabalho para fazer em lutar de nuclear charges. Quando eu come home, eu vou ser a repórter e te contar tudo sobre isso. Mas durante a missão, eu sou parte da equipe, e eu vou obter Commander Lowe como um bom soldier. Essa pode ser a maior história de todas. A história de todas. Maggie Robbins obedece orders. Estou em Boston. Estou em Bios. Eu acho que Professor Brink é também um nomeado Archaeologista. E é bem conhecido que Maggie é um prodigy de aprender no idioma. É isso apenas coincidência? Não, não. Nós queremos o melhor e o brilho para essa missão. Dr. Brink e Ms. Robbins não são especialistas. Eles são especialistas. Eles são resourceful, educação, educação, e criativa thinkers. Isso também é para você, Commander Lowe? Meu trabalho é manter todos os alianos. Eu não tenho que ser brilhante, eu só tenho que ser careful. A BAB DA Ss. The the two crewmembers will remain with the shuttle Ken Borden is the most experienced shuttle pilot we had. Cora Miles is our global specialists. As you al know sheís a candidate for Congress, but we figured saving the planet is more important than campaigning. It's cheaper to. A parting message for the people of Earth? Nós temos exatamente uma chance, e nós temos que fazer isso certo. Deixe todas as suas orações estarão conosco. A LucasArts, nessa época, estava sob o comando de George Lucas, e como vocês veem na tela, o roteiro do jogo foi baseado num roteiro originalmente concebido pelo Spielberg. Então, a gente tem o dedo dos dois na produção desse jogo. Ele foi grande coisa na hora que ele apareceu, porque até então, todos os point and clicks que nós tínhamos Eram coisas mais voltadas para a comédia, para pequenas aventuras. Não, esse era um point and click sério. Um grande mundo de espaço. Não vou fazer nada. Eu fico cuidado, comandante. Brinque aqui, indo independente. Como você está, Brinque? Bem-vindo ao lugar onde a geologia e a astronomia meet. Um professor me disse, que os astrônomos são geólogos com as mãos limpa e as mãos limpa. Você vai o referir em alguma revista, Robbins? Eu sou apenas parte da equipe de avaliação agora, Commander Lowe. Ele é meio bronco. Então, como eu falei para vocês, são point and click. Estilo Secret of Monkey Island, Same Max e tudo mais. Só que ele é um sério. Então, primeira coisa... Aham... Aqui é exibir texto, porque eu coloquei a versão traduzida para vocês, como eu mencionei, da ScumBR. Uma tradução que eles fizeram lá para 2008. Mas foi feita para rodar com uma engine. Específica para rodar jogos antigos de DOS. Mas, como o D.D.I.G. está no Steam, eu tive que dar uma arriscada. E, para mim, a sorte funcionou. Então... Vamos salvar. É assim... Opa, eu esqueci que Cidile não aceita. Nomeie seu jogo gravado. Então, a gente vai salvar para cada etapa. Então, começo. Ok. Muito bem. Esse botãozinho é o nosso inventário. Então, eu tenho um botão para examinar. Comunicador pessoal. Chave para armar. E a lanterna. O que nós estamos fazendo aqui fora? Vamos falar com o Brink. Brink. Comandante Brink. Brink, sim. Eu te leio. Faço uma pergunta. Você está vendo um bom olhar no asteroide Brink? Eu não tenho visto nada mais, comandante. Dá para perguntar alguma coisa de novo? Dá para perguntar alguma coisa de novo? Você vê algum problema, Brink? Como os americanos podem dizer, comandante. Nós vamos derrubar Atila. Você vê algum problema, Brink? Como os americanos podem dizer, comandante. Nós vamos derrubar Atila. Então, não vamos fazer uma pergunta. Vamos dizer alguma coisa profunda. Diga alguma coisa profunda. Diga alguma coisa profunda. Comandante Brink. Ele vai repetir de novo. Quer ver? É. Repetiu. Comandante Brink. Essa era uma maneira da gente poder interagir com os personagens. E, ó. Pare de falar. Não. Vamos perguntar. Por favor, não diga nada chauvinista. Não diga nada chauvinista. Não diga nada chauvinista. Tá vendo, ó. Eles ficam azuis depois que eu esgoto. Então, o jogo também já me dá uma pista. Tudo bem com o peito? Tudo bem, assim que eu posso ver, comandante. O Miles pode te dizer mais do que eu posso. Ficou azul. Então, pare de falar. É hora da gente falar com a Robbins. Robbins, isso é Lowe. Robbins, aqui. O que é? Vê aquele grande caixa de ferro? Rádio? Nós o chamamos de PIG. Eu já registriu 100 horas trabalhando com todas as ferrobras no PIG, comandante Lowe. Tudo bem com o PIG? É, então como eu posso ver, comandante. Ok, esgotamos. Vamos falar do Brink. O que você acha do nosso arqueológico, Brink? Eu estou muito impressionada com a sua experiência. Ele leitou o Instituto de Surveio de U.S. Geológico que matou a surpresa da Venus. Esgotamos, e aqui eu sei que ele vai falar um monte de asneira, porque é uma Spawn Inverter, ele tem um ataque texano, então ele é meio machado e vai falar um monte de asneira, tchau finista. Vamos lá, faça uma pergunta. Muito bem, Robbins. Eu espero que você possa encontrar algo interessante para a sua lead. Commander Lowe, estou fazendo algo errado? Não, estou apenas tentando ser amizade. E eu estou tentando ser um bom companheiro. Você não pode esquecer até um segundo que eu sou um apóstolo? Eu só quero garantir que você está tendo um bom tempo, Robbins. Eu estou muito, muito feliz, Commander Lowe. É, olha o tom de volta. Eu estou feliz. Ela é meio arisca. Você ainda tem que olhar para a Terra, Robbins? Oh, é aquela coisa azul grande, a Terra? Algumas pessoas se acham vertigo quando se percebem que estão ficando de 200 mil no meio do oceano. Alguns de eles se acalm? É isso que você quer que eu faça? Eu pensei que era algo que você gostaria de escrever sobre. Eu realmente tive uma boa carreira como escritor, antes de eu ter você para pensar uma ideia para mim, Commander Lowe. Caraca! Eu só quero que você seja feliz, Robbins. Então você escreveu um bom trabalho sobre isso. Eu estou muito, muito feliz, Commander Lowe. Eu espero que você ainda está feliz. Eu estou muito, muito feliz, Commander Lowe. Ok. Vamos partir para a parte que importa mesmo. Deixa eu pausar o jogo um pouquinho. O que mais é importante falar desse jogo? Além de que ele seja muito antigo, dele ser uma construção de muita, muita... É uma época muito legal dos Pointing Clicks. Uma coisa legal que a gente pode falar. Ele é de uma época que os Pointing Clicks eram um estouro. Eles vinham seguindo o sucesso de muitos jogos, como a série do Secret of Monkey Island, a série Monkey Island em si. A gente tinha Space Quest, King's Quest também, da época da Sierra. E nessa época a Sierra e a LucasArts disputavam. A LucasArts não era só a companhia que faz jogos de Star Wars. Não. Ela era uma companhia que fazia jogos interessantes. Então, quando a LucasArts foi comprada pela Disney, muita gente ressentiu profundamente justamente por causa disso. Enquanto eu já verifiquei todas as coisas que eu precisava verificar, tentando ganhar tempo falando um monte de baboseiras para vocês, vamos continuar com o jogo. Então, a gente vai fazer assim. Então, primeira coisa... Para ver, eu posso me locomover relativamente livremente. Aqui a gente tem para interagir do cenário à arca de ferramentas e o meu inventário. A Pet Ultimate, esse é o comunicador pessoal. Aham. E eu posso falar com as pessoas mesmo distantes. Isso aqui vai ser útil pra caramba durante o jogo. Com quem que eu não falei? Eu falei com esses dois, agora eu tenho que falar com... Miles, isso é baixo, você lê? Sim, 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 Boston, eu estou com você. O que você deseja? Em seus sonhos. Ok, é uma relação bem mais amigável. Pronto para o desempenho da ferramenta de ferramentas de ferramentas. Está a crew clara da área? A crew está clara. Proceda. É uma tecnologia antiga, mas ainda assim, é muito legal de ver. Trate bem na minha gracinha. Assim, como vocês viram, tem muita coisa que vocês podem explorar, muito diálogo. Eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, tá? Para mostrar para vocês a história principal. Mas vale a pena jogar, porque tem sempre um monte de coisinhas interessantes escondidas. Muito bem. A gente tem que interagir com o kit espacial, vamos lá. Muito bem. A gente está aqui para colocar explosivos. Eu acho que vocês entenderam porque, bom. Eu tive todo o trabalho de colocar. Yes. Então nós vamos pegar o quê? A boa e velha pá. Olha o naipe da coisa. Unidade explosiva beta. Unidade explosiva alfa. Excavador zero G. E pá. Nada. Substitui o bom e velho trabalho braçal. Eu quero isso. Clica com o esquerdo para selecionar, com o direito para guardar. Ok. E ok. Pegamos tudo. A gente põe aqui no cantinho até aparecer o nome do ambiente para a gente sair. Muito bem. Vamos para... É, aqui não tem nada para a gente interagir a não ser os dois camaradas aqui. Tem algumas coisas que eu não lembro da história, então eu vou me perder alguns momentos. Ah é. Aqui agora a gente tem que navegar pelo asteroide. Então a gente tem o quadrante 3. Aqui é o quadrante 1. Aqui é o 2. Aqui é o 4. E aqui é o 3. Então agora eu não lembro o que a gente tem que fazer. Eu estou no quadrante 1. Vamos para o quadrante 2. Ok. Quadrante 2. Superfície alvo. Opa. É alguma coisa que eu tenho que fazer. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos confirmar. Vamos falar com o comunicador... Com a Miles. Miles, isso está em baixo. Você ouviu? Miles, aqui. Então vamos lá. A Miles já está coordenando do lado de fora, então vamos lá. Explosivo nuclear. Ok. Valeu. Então eu tenho que usar o escavador 0G. Para poder... Aqui, está vendo a superfície alvo? Vou clicar para ele fazer um comentário. É onde a explosiva alfa deve ser colocada. Ok. Então, se eu vier com o inventário... E pegar a unidade explosiva alfa... E tentar colocar na superfície alvo? O quadrante é muito frio para conectar o churro. Ele não vai deixar. Então o jogo está sempre precisando de pistas. Então... A gente precisa do escavador 0G. E aí tem toda uma animaçãozinha. Olha lá. Animaçãozinha o cacete. É uma baita de uma animação. Não é uma coisa repetitiva. Nice and smooth now. Unidade explosiva alfa... Com terra. Shuttle, isso é Lowe. Estamos colocando o explosivo em quadro 2. É, acreditado. Poder você me dar uma mão com essa brinca? Eu vou estar lá, comandor Lowe. Eu vou estar lá, comandor Lowe. Excelente trabalho, Brinca. É, nem sempre tem animações bonitinhas. Eu vou estar lá, comandor Lowe. Instrumentos confirmados. Ei, eu estou tão orgulhoso de vocês, garoto. Então... Espaço. Agora a gente vai para outro quadrante. Vamos para o 3? Não, a gente está no 4. Desce para o 4. Nada aqui. Espaço. Espaço. Quadrante 4, aparentemente, não tem nada. E isso é uma coisa muito comum, viu? Eles fazerem o detalhamento de lugares que eles não vão utilizar para nada, mesmo assim. É absolutamente comum fazerem isso nesse tipo de jogo. Ok, vamos para o quadrante 3. Temos uma rocha. Rocha. Interessante. Tem uma grande rocha, onde eu preciso plantar a nuca. Eu vou supor que eu tenho que usar a pá, porque... Afinal de contas... Cora, Kent, eu coloco a nuca dentro do boulder, então usando o máximo de deslizamento para o pôr. Isso parece trabalhável? Bem, eu estou um pouco curta em dados sobre a força de tensão de deslizamento de deslizamento em 0g, sob condições de deslizamento máxima. Em outras palavras, quem sabe, pode funcionar. Boss, be careful. Se o handle deslizamento deslizamento, o máximo de deslizamento de deslizamento vai te derrindo right into Attila. Você sabe o que a dizendo, se a arma enfrenta o pôr, ou a arma enfrenta a pôr, não vai ter a pôr. Obrigado por seu empolgamento, Kent. Se isso realmente funciona, a pôr vai vir lá direto no você. Você melhor vá 정확amente. Obrigado por a perfeição. Uou! Parece que funcionou. Agora, não é tão feliz que eu tenho certeza de que a caixa de ferro tinha uma caixa dentro? Minha regula é, se você puder pegar, pegue-a com você, porque você nunca sabe quando você vai precisar. Eu tenho a mesma regula, Cora, mas eu pensei que só ia aplicar para as mulheres em barras. Que babaca! Pegue-a com você. Cuidado, Ken. Você não quer encontrar você sendo citado como um pão sexista em um artigo de Maggie. Eu tenho uma esposa em você. Lighta-se, Robins. Eles estão apenas te enganando. Se eles tiverem que você fosse realmente um esposa, eles nunca falarem freely na frequência aberta. Dá umas poladas nela também de vez em quando. Pelo amor de Deus, essa mulher é meio chata. Tudo bem que tem que se defender, tudo bem que tem um monte de babaca aqui, mas... Vamos lembrar que esse jogo foi feito em meados dos anos 90. Onde era ok você sendo um pouquinho chauvinista. Era socialmente aceitável. Shuttle, isso está baixo. Agora colocando o explosivo na face do asteroide Quadro 3. Ah, acolhido? Eu preciso outra mão aqui, Brink. Claro, comando. Eu acho que isso aqui está importante. A gente conseguiu usar todos os quatro itens que a gente pegou. Normalmente, num point and click a gente pega os itens e vai utilizar ele em pontos diferentes. Muito bem. Eu terminei a missão. Agora a gente precisa ser recolhido ou fazer alguma execução. Vamos falar com o que a gente não falou ainda. Ok, eles já estão armados. Eu acho que eles já estão armados. Eu acho que eu tenho que voltar para a nave. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Saída. A gente volta para o espaço. Aqui, ó. Nave. Voltemos para a nave. Vamos voltar para a nave, galera. Ó. Ok, não tem como entrar na nave nesse momento. Só como falar com eles de novo, então... Eu acho que agora eu tenho que falar com o cara. É você que ativa a bomba? Não, pelo menos não. Eles estão prontos para pinhar o ombro no Atila. Apenas se acertar que você eles de novo, né, boss? Ok. Vamos falar com o outro. Mota a porta, você copia? Eu estou aqui, boss. Ativa essa merda! Oh, meu Deus. Arrata os fogos de fogo e vamos lá. Esse é o problema que as vezes eu tenho. Você está pronto para nos departar com a companhia, Ken? Tudo está em posição, boss. Tá. Estamos em posição, Ken? A Tila nos deu menos gravidade do que eu esperava, mas as atitudes do Jets estão compensando. Hum, 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 hum. Tá. Não preciso falar com eles, módulo, saída. Não preciso falar com eles, módulo, saída. Hum, eu entrei. Não, eu saí. Opa. Foi. Não. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Ah... Eu acho que eu esqueci de armar os asterói... Os explosivos. Eu só coloquei. Seria... Ok. Go, 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 go. Eu espero que nós terminemos esta vez. É. Eu acho que eu esqueci de armar mesmo. Boa, gênio. Super bom. Então é... Quadrante... 3. Ah é! Eu tenho que armar. Eu tô com a chave pra arma... Pra armação. Eu esqueci de um dos itens, ó. Esse aqui, ó. Chave para armar. É. É. Esse é o problema... Desse tipo de jogo. Você precisa fazer exatamente o que ele quer. E se você não adivinhar, o problema é todo seu. Mas, na verdade, o problema é todo meu. Vocês só estão assistindo, então... Meh. Né? Armar a segunda. Este asteroide tem um par de luz de avaliação agora, filhos. Coloque um forco em nós e estamos terminados. O que é o seu material, comandante? Eu entendo tudo das notícias, Robbins. Eles não se gostam muito, eu acho. Podemos voltar pra nave agora? Nave. Vamos voltar pra navegador e assistir até que eu faça a dança antiga de fogo. Né? Hahahaha... Essa parte... Gente, eu tive explosivos. Essa parte que eu salvo... Como... Armado. Muito bem, agora a gente fala com os caras no navio, no navio, na nave, pra ativar. Desfogir canhões, ahar. Navio. Navio, ship, tudo a mesma coisa. Ambos nukes estão em lugar, em armamento. Nós fizemos um tempo bastante bom, eu acho. Parece bem, boss. Vem aqui dentro, para as ferramentas. Agora eu vou entrar. Confirma que todo mundo está dentro. Tudo em, Cora. Tudo em clareza. 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 Confirma, portas em clareza. Portas em clareza. Parece repetitivo. Confirmar portas fechadas. Portas fechadas. Mas quando você tem oxigênio contado, é necessário. E suavemente mergulha de peixinho no espaço. As explosões armadas. Não é bellificio. A gente entrou nisso. A gente está dizendo o tempo. Isso é vivo, boss. 또 um. Agora, oData é, oA abre coragem. O A grande e-battor. Certo. Existe suavemente. Aqui. Não tem tranquilidade. Cora. Vamos. Nossa. A. 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 ucho. O que está dizendo, Cora? Attila está em uma peça. Há muitas mesmas balas, um fracturamento. Estamos mais stable. A radioactividade em Quadrant I é bem within a safe range. O que diz Houston, Ken? Tudo bem, para a surfacepa e a sua opção. Vamos, TIA. Vamos ver o que Atila parecem depois de uma cirurgia de plástico. Be careful, kids. Atila is more dangerous now than before we tamed him. Those were certainly profound first words to speak on Earth's new moon. I'm not making speeches, Robbins. I'm concerned about keeping everybody alive. Commander, I can collect rock samples later. Right now, I would like to get below the surface, down into that tunnel. We're going to do it eventually. We might as well do it now. Do you agree, Robbins? I'm game for it. I've called the pig. We'll send it on ahead to light the way. Remember, any rock may be loose, and any wall may collapse at any time. Please be careful, everyone. Cora, send down the pig, please. We'll need the light. D down the muita. It's so dark. It's so dark. Obrigado.